Para isso, Renata Monerar. Boa tarde. Oi, boa tarde. Boa tarde, gente. Hoje eu estou fazendo um pouquinho longe. Estou numa semana muito complicada de trabalho. Você sabe que eu gosto de ficar aí, né? Pertinho de você, né, Babi? Não, e a recíproca é verdadeira. Eu adoro. Até porque a gente fica trocando figurinha. Eu fico de olho nos livros que ela traz aqui, que dá dica para vocês. É bem melhor. Estava tudo programado para ir, mas hoje apertou. E, ó, esse tema que eu trouxe hoje sobre longevidade é super do meu momento de reflexão, de lugar de fala. Então, não é uma médica falando, viu, gente? Legal. Então, as dores de uma mulher que está na menopausa. Bom, deixa eu te contar por que eu escolhi esse tema, Babi. Desde o ano passado, a gente fala para a gente reavivar, né? Trazer algumas pautas mais genéricas para um recorte mais específico, né? Então, a gente já falou em dois momentos já sobre maturidade. Que é esse momento que eu vivo e que eu acho que é muito caro de se falar. Até porque a gente, cada dia, tem uma população, principalmente feminina, acima dos 50 a mais. E é uma população super atuante, dinâmica, ressignificada. Então, eu acho que sempre vale a pena trazer essa temática. E eu quis falar hoje sobre longevidade, porque, de fato, o tempo esquentou. Esquentou não só o clima, mas como esquentou o meu corpo, né? Vou parafrasear. E brincando, o Game of Thrones, em vez do inverno estar chegando, eu só estou falando, a Menobause is coming, né? Ela está vindo. Então, eu tenho que ter calorões, uma montanha russa de humores. A minha insônia está, além da que eu já tenho, naturalmente, porque a cabeça fervilha, ela tem sido mais cotidiana. Eu engordei bastante, né? Então, eu também estou tentando driblar isso. E, na semana passada, eu fiz a minha primeira reposição vitamínica e hormonal. Olha! E aí, isso mexeu bastante comigo no âmbito das reflexões, né? Então, se eu já vinha pensando sobre maturidade, eu comecei a pensar bastante sobre longevidade. Esse momento, eu me preparo para o fim? Ou ele é só o meio dessa caminhada, né? Então, assim, pode parecer até meio filosófico isso, mas eu fiz uma pesquisa rápida com várias pessoas que eu conheço e é um tema muito recorrente. Talvez as pessoas não se atentam a esse nome, longevidade, mas muita gente falando sobre qualidade de vida, sobre repensar o que faz da vida, falar sobre mudança de hábitos, mudança de estilo de vida. Por isso que eu cheguei nessa pauta. E aí, alguns dias atrás, no meio dessa confusão prática e de reflexão, eu tenho me deparado com um livro. Eu não gosto muito de comprar livro de saúde, não. Eu acho que tem muito charlatanismo nessa história também. Tem muita fórmula pronta. E isso sempre me causa muita estranheza. Eu sou muito desconfiada. Mas tem um livro que, sabe, quando tudo vira e mexe ou sai impactada por esse livro? Gente, isso é um sinal para eu poder dar uma chance. Esse livro se chama Outlife. É um best-seller. Chama A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, do Peter Atchia. Você já ouviu esse livro, Babine? Rapaz do céu! Eu escuto muitos podcasts dele, assim, escuto demais o podcast. Cheguei a ler uma primeira versão quando tinha só em inglês. Não terminei. Diego Amorim, inclusive, nosso diretor aqui na rádio, foi impactado positivamente pela leitura desse livro. Eu estava indicando. E também com a mesma sensação, a mesma sensação, assim, de que, ai, gente, até às vezes a gente tem preguiça, né, desse livro estar na moda exatamente por um possível charlatanismo. Só que ele tem uma base científica muito legal. Ele é até muito chato com isso, né, de trazer dados, de trazer muita coisa embasada. Mas essa versão em português, eu estou devendo para mim mesmo a comprar. Mas eu estou com medo disso, porque eu sei que promove tanta mudança esse livro. E eu agora, entrando no nono mês de gestação, eu falei, gente, daqui a pouco eu quero começar a correr com nove meses de gestação. Não sei se vai dar muito certo isso agora, não. Não, não. Acho que daqui a pouquinho. Passa ele por aqui, porque eu acho que ele... O que eu gostei dele? Assim, eu estou na página 70 ainda, ainda bem no início. Mas eu estou bem impressionada. Primeiro, porque eu acho que a minha expectativa foi bem baixa e eu fui muito crítica. E eu estou, de fato, impactada, porque ele é um oncologista, formado em Stanford. Enfim, ele tem várias graduações. Desde o início, ele se coloca numa posição de não trazer nenhum método, nenhuma solução. Sim. A ideia dele é, a priori, né? E assim, o que eu achei bem legal é você ter minimamente alguma fonte de conhecimento para fazer boas perguntas para a equipe que cuida da sua saúde. Aí é médicos, psicólogos, nutricionistas, enfim, aquelas pessoas que você pode acessar para entender melhor como você vai envelhecer. Então, isso foi muito bom, porque eu tenho, inclusive, falado muito isso com relação à inteligência artificial, né? Eu acho que ela está aí, ela vai crescer, ela é assustadora, mas a gente precisa saber fazer as perguntas, né? Sim. Então, eu acho que esse livro tem aberto para mim uma caixinha de eu preciso entender mais, eu não posso deixar só na mão do médico me dizer os prognósticos e fazer uma leitura de minimamente um exame de sangue sem eu ter um mínimo de base, assim, pelo menos de questionar, né? Então, assim, isso é muito legal. E aí, Babi, então eu vou deixar você com mais vontade, porque entre as minhas dicas, eu trouxe alguns insights dessas primeiras 70 páginas desse livro. Vamos nessa. Então, assim, uma delas, ele faz, logo no início, ele faz uma analogia de um sonho, que ele vinha, que era um sonho muito recorrente durante a formação dele enquanto médico e depois formado na residência, depois com o Antuano, que ele sonhava, que ele estava caminhando numa rua movimentada e alguém começava a jogar ovos de cima de um prédio e ele corria para buscar esses ovos. Alguns caíram no chão, alguns caíram na cabeça dele, alguns ele conseguia pegar e esse sonho era muito recorrente. E o estalo dele trazendo para a medicina em determinado momento uma série de intercorrências, aí ele conta alguns casos que aconteceram na clínica, enfim, de pacientes, pacientes terminais, enfim, que era que ele precisava descobrir quem é que estava jogando o ovo lá de cima. Então, acho que a brincadeira é essa, assim, a gente, hoje, a gente chega num determinado momento de vida que a gente fica correndo para pegar os ovos, né, que estão sendo jogados. mas a gente tem pouca habilidade ou às vezes interesse ou às vezes conhecimento de tentar entender quem está jogando os ovos, né? Então, esse foi um primeiro insight muito legal. Então, ele traz também uma reflexão sobre esse paradoxo da longevidade. Até quando você quer viver e o quão bem você quer viver? Então, são duas coisas diferentes. Fala muito sobre individualidade, que ele fala muito da medicina 3.0, que é essa medicina que bebeu dessa fonte, dessa medicina que avaliava grupos, então, que ela tem todo um mérito, mas hoje é muito importante, cada indivíduo é único, porque ele é formado de um conjunto de variáveis, né, que são variáveis psíquicas, emocionais, metabólicas. Genéticas. Enfim, eu estou muito encantada com o livro. Ele fala muito sobre décadas marginais, que são essas décadas finais, que a gente associa a um definhamento e limitações, que elas não precisam ser assim. Ele fala, a gente tem quatro tipos de mortes, a morte acidental, a cardíaca, o câncer e as demências. Essas três últimas, a gente pode fazer alguma coisa contra elas, mas não só, nem preditivamente, nem só no tratamento. a gente pode ter uma posição proativa, a gente pode criar estratégias e táticas anos antes para que esses sintomas e essas doenças não apareçam ou apareçam mais tarde ou apareçam de forma mais aliviada. Enfim, eu vou colocar lá no meu Instagram, que é o mesmo da rádio, a gente sempre faz colaborativamente, mas eu selecionei dez insights do livro e eu estou colocando lá para dar vontade de ler. Não estou ganhando nada de nenhuma livraria, não estou ganhando nada do autor, mas é porque eu achei que fez tanta diferença, eu estou realmente apaixonada pelo livro e com a possibilidade de pensar através dele. Então, é uma dica de livro e aí eu queria deixar duas outras dicas, um outro livro também que eu li há muito tempo, também contraria nessa minha vontade de ler livro de saúde, mas isso foi legal, chamado Os Quatro Pilares da Saúde, que fala sobre a medicina e o Verda, que fala sobre sono adequado, alimentação saudável, movimento e silêncio. Quando eu li que eram esses quatro pilares, eu super me interessei, sabe? E é bem legal o livro também, é do Matheus Macedo, um brasileiro, e é um livro curtinho, facinho de ler, eu li já tem alguns anos. E também trouxe O Sentido da Vida, do Contarto Caligari, que é um psicanalista já falecido, esse livro, ele foi publicado depois que ele faleceu, e é um livro muito potente, assim, né? Eu não li, mas eu tenho duas amigas que leram e referenciaram de uma forma muito positiva, que fala, né, sobre o que as memórias de infância, as experiências que a gente vive, as observações sobre a arte, a história e a Bíblia, podem estar envolvidas aí nos nossos universos particulares, sabe? Enquanto isso, tem um reflexo durante toda a nossa vida, né, em todas as nossas adolescências, em todas as nossas infâncias, e em todos os nossos amadurecimentos, é bem interessante. E aí, eu quero fazer uma provocação, eu não sei nem como é que a gente está de tempo, mas essa semana, aí todos os assuntos vão convergindo para um lado, não é isso? Assim, parece que quando a gente está vidrado num tema, parece que tudo bate nele, né? Essa semana circulou na internet um vídeo de um programa novo da Gabriela Prioli que chama Sabe Ignorância no canal GNT. E lá, tinha uma entrevista da Gabriela Prioli com a Paula Bulanark e a Miriam Goldberg, que eu já até trouxe referência dela aqui, eu adoro, é uma escritora maravilhosa que fala sobre a maturidade, mas a Paula Bulanark, ela faz uma confissão super emocionada que ela decidiu não ter filhos, ela é uma mulher de 50 a mais e que hoje ela se arrepende porque ela tem muito medo de quem vai cuidar dela na velhice. E aí eu achei isso super importante porque tem esse contraponto, porque a gente não tem segurança, né Bárbara, que os nossos filhos cuidaram da gente. Isso não é solução, não é uma solução, mas é uma coisa que amedronta a grande maioria das mulheres, né, se vão ter filhos ou não, se a maternidade é uma coisa para a vida e como é que é essa relação de maternidade na velhice. E sim, eu achei super importante trazer, vou colocar lá no perfil um linkzinho do TikTok que traz um framezinho de um minutinho um pouquinho dessa entrevista. Eu achei tão importante porque a gente fala assim, nossa, como a pessoa não quer ter filho, né, mas isso é muito atual. Eu vejo algumas pessoas que eu conheço, algumas amigas próximas que optaram em não ter filhos e essa é uma dúvida enorme, né, o que eu deixo e o que eu ganho na posteridade com essa minha decisão atual, né. E aí, pensando nisso, eu vou indicar um outro livro da Vera Iaconelli, também super novo, chamado Manifesto Antimaternalista, que fala sobre a psicanálise e as políticas de reprodução na atualidade. Então, acho que vale também porque a gente pensar no futuro. Bárbara, como é que eu estou aí de tempo? Dá para indicar mais alguma coisa? Acho que, sabe o que eu estava querendo? Amanhã, inclusive, a gente sabe que aí no Brasília Shopping vai ter o espetáculo, né, o Sempre Sobre com a Rosane Goffman. Ela mandou um áudio para a gente maravilhoso. A minha dica, a minha, eu acho que minha sugestão, Rê, vamos continuar com o seu amanhã. Você pode mandar um áudio para a gente, compartilhar, porque assim, se você correr, tem tanta dica. Gente, a Renata me passa um panorama um pouquinho de séries, de filmes, são coisas tão tocantes e maravilhosas. Esse tema, longevidade, não se esgota. Então, se você puder mandar um áudio para a gente, a gente exibe amanhã junto com o áudio da Renata, para a gente voltar um pouquinho nesse tema e amanhã a gente continuar falando sobre longevidade com a Renata. Vai ser dose dupla essa semana de Renata. Então, vou adorar. Eu sabia que era um tema mais denso, eu fiquei empolgada, por isso que eu te perguntei e te dava para falar. Uma das dicas é o espetáculo Eu Sempre Sobre com a Rosane Goffman que acontece aqui no Teatro do Brasilia Shopping sábado e domingo. Também vou deixar todas as dicas do serviço lá no meu perfil. Ótimo. E sim, eu tentei selecionar várias dicas, tem de perfil, tem de filme, tem de livro, tem de série. Eu mando um áudiozinho e vocês colocam amanhã. Vou adorar dividir isso com vocês. Dose dupla Renata e eu tenho certeza que vocês vão se identificar com as dicas. É a minha pauta do momento e eu tenho certeza que muitas mulheres. E eu acho que o assunto também não é só feminino. Mulheres e Homens, é, porque essa sua seleção é muito legal, essa sua seleção de filmes e séries. Eu acompanho algumas e morro de rir. Eu falo, não, a gente tem que compartilhar, a gente tem que deixar esse tempo maior. Renata, muito obrigada. Ou seja, mais uma vez também que o Sinais da Vida mandando eu ler o Outlife vai entrar agora, já passar na livraria e pegar para mim um. É, mas curte o seu momento, mãe. A gente sabe que no início é muito apertado. eu voltei a ler, Bárbara, de verdade, com intensidade mesmo, quando a minha filha tem uns sete anos. Não vou te desanimar, não. Mas é porque também uma rotina louca de trabalho, trabalhando longe, a casa longe do trabalho, muito tempo deslocando de um lugar para o outro. E o celular é um vilão porque ele rouba muito tempo da gente. Mas bota ele na lista porque eu estou gostando bastante. Depois eu conto mais sobre ele no futuro. Ainda estou na página 70. Lindeza. Valeu, Renata. Vamos ver a semana. Beijo, gente. Obrigada. Amanhã vocês me escutam mais um pouquinho. Tem todas as dicas lá e eu volto daqui a 15 dias falando sobre um outro tema de estilo de vida. Beijo grande. Beijo grande, Babi. Beijo.